Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Você é aí É com você mesmo Já aconteceu você dando risada Ou tossindo e você fazer xixi nas calças Ah, parece brincadeira Mas não é não Fique ligada agora aqui no TPM Que você vai ver que é uma doencinha muito preocupante Boa noite O TPM hoje está aqui com o urologista Dr. Armando Abrantes Nós vamos falar sobre incontinência urinária Dr. Armando, um prazer imenso Estou aqui conosco hoje O prazer é meu, muito obrigado Dr. Armando, essa história de normalmente nós mulheres Quando a gente ri Ou muitas vezes tosse E faz o bendito xixi nas calças Porque as minhas amigas devem estar morrendo de rir Mas é verdade O que vem a ser isso? O que vem a ser então a incontinência urinária? A incontinência urinária Não é um privilégio apenas das mulheres O homem também tem algumas situações Em doenças neurológicas Hoje é muito comum após cirurgias de próstata Mas principalmente na mulher Essa perda de urina se deve principalmente A causa principal é a multiparidade Então mulheres que tiveram muitos filhos Principalmente se não foi por cesárea Se foram partos normais Tem uma tendência maior A danificar a musculatura pélvica A musculatura do períneo E é essa musculatura que dá sustentação A bexiga e a uretra na mulher Então com o passar dos anos Às vezes mesmo sem partos Essa musculatura vai ficando flácida Vai cedendo E ela é que faz o mecanismo O esfíntero, o mecanismo de continência na mulher Então a mulher começa a ter essas pequenas perdas Aos esforços principalmente Aos esforços ao rir, ao tossir Quer dizer, então Todas nós, eu acho que mais mulher Todas nós, mais cedo ou mais tarde Passamos por isso, não é verdade? A grande maioria, né É difícil alguma mulher que tenha tido Principalmente multípara, né Que não venha a ter algum grau Maior ou menor de incontinência urinária Certo Bom, doutor Armando Esse negócio é tão assim Que todo mundo gosta da mulherada saber Que a Luciana tá louquinha pra te fazer uma pergunta Fala aí, Luciana Pois é, doutor Armando É um prazer tê-lo aqui no nosso programa TPM, viu Eu gostaria que o senhor esclarecesse pras pessoas Pras pessoas leigas Quais são os sintomas da incontinência urinária Os sintomas da incontinência urinária Luciana, como o nome diz São a perda da urina E no caso, dois tipos Existe incontinência urinária também Sem ser por esforços Então, nesses casos A perda é por motivos neurológicos Ou diabetes Ou às vezes procedimentos cirúrgicos Então, os sintomas Na perda por esforço O típico é a paciente faz uma força Uma tosse Vai subir no ônibus Vai caminhar, vai andar E perde a urina Quando não é relacionado a esforços O motivo Então É uma incontinência Que aparece mesmo Deitada Sentada Em situações de não esforço Esse é o principal sintoma Agora, doutor O senhor respondendo para a Luciana Eu queria saber o seguinte No caso Uma mulher Que não seja Tão Idosa Vamos dizer assim E também Não tenha tido Filhos Ainda E Jovem Dos seus 25 30 anos É possível que ela tenha Essa incontinência urinária? Quer dizer Uma mulher jovem É possível sim Zezé E qual seria Então é por isso Que eu quero te perguntar Já te cortando E qual seria No caso A causa disso? Porque nós temos várias causas Como o senhor falou Neurológica Pela própria idade Ou se não também Quando você tem filhos Partos normais Que existe uma distensão muscular E o esfínxer não segura mais Mas no caso Uma pessoa jovem Uma mulher jovem Qual seria A causa disso? A causa mais Assim Mais comum De incontinência urinária É associada A infecções urinárias agudas Cistite Então Uma cistite aguda Uma infecção aguda Provoca contrações Da bexiga Por irritabilidade De muita intensidade E a mulher pode Numa situação De cistite Ter uma incontinência urinária Transitória Enquanto não tratar Essa infecção Então Isso assim É comum Mas é fácil De tratar A situação Que não é tão comum E que Realmente Exige um tratamento Até um diagnóstico Mais difícil São as causas Geralmente neurológicas Então Eu tenho pacientes Por exemplo Pessoas que nasceram Com bexiga neurogênica Por problemas De medula Aberta Certo Pessoas que desenvolvem Depois Doenças neurológicas Durante a idade Mielites transversas Algumas pessoas Com derrame cerebral Que nessa idade É muito difícil Mas pode haver Por aneurismos Enfim Qualquer doença neurológica Nessa idade Também é difícil O diabetes A menos que seja juvenil Que tenha começado Na adolescência Na puberidade Isso Mas o mais comum São doenças Ou traumas Ou então A pessoa que teve Uma fratura de bacia Então geralmente São traumas Mas mesmo os traumas Que tenham De alguma maneira Afetado a enervação Da bexiga E da uretra Mas são essas condições Aí exige exames especiais Para poder O diagnóstico mais detalhado Mais detalhado Perfeito Bom, mas agora O momento do recadinho Da nossa patrocinadora Fisioforma Isso mesmo Zezé Agora é hora da Fisioforma É hora de estética De resultados Você aí de casa Que tá me vendo Quer mudar sua vida? Quer se transformar? Faça como a Débora Que passou por uma transformação De 30 dias na Fisioforma E virou uma outra mulher Autoestima Foi lá em cima Compare só as medidas De antes e depois Então hoje A Débora está com 62,2 kg Ela perdeu 6 kg Ela está na região Do umbigo Com 77 cm E aí como vocês Podem conferir na tela Ela perdeu 16 cm Nessa circunferência abdominal 4 cm Acima do umbigo Ela está com 75 cm Perdendo um total De 10 cm De circunferência Neste local E abaixo do umbigo Ela está com 89 cm Perdendo 7,5 cm Proporcionando a ela Essa redução Dessa gordura Localizada no local Onde ela mais queria Valeu muito Estou muito feliz Superou todas as minhas expectativas Estou louca Para todo mundo ver o resultado Maridão Marido Todo mundo É, após 30 dias De tratamentos Completos aí na Fisioforma A Débora reduziu 33,5 cm No total Muito bom Não é mesmo? Você também pode ter Um resultado tão bom Quanto este É só agendar Sua avaliação Em qualquer unidade Da Fisioforma Eu sei que você vai adorar Em Ribeirão Preto O telefone é o 3637-4488 São João da Boa Vista 19 3622-2671 São Carlos 16 3361-3827 Franca 16 3721-6865 E Araraquara Tem também Anota aí 16 3397-9627 Com você Zezé Você viu só? Trata de pegar Esse gancho da Lilian Gente Dá uma ligadinha Agende uma avaliação Em qualquer unidade Da Fisioforma Você vai ficar Muito mais bonito Que você já é Pode acreditar E agora O nosso comercial E nós voltamos Já já Com o doutor Armando Se você concessionária Ainda não anunciou Seus veículos No Clicou Vendeu Está perdendo tempo E vendas As maiores de toda a região Anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu Possui mais de 60 mil Visitantes qualificados Por mês Para anunciar É só enviar um e-mail Ou ligar E você que quer Comprar um carro Não compre Sem antes pesquisar No Clicou Vendeu Encontre seu carro E depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicou.com.br Vendeu.com.br O seu classificado digital Essa é a Antônia Que passou por uma transformação Na fisioforma Foram 30 dias De tratamentos faciais E corporais Da mais alta tecnologia Sem contar Com acompanhamento nutricional Ela perdeu quase 5 quilos Melhorou o aspecto da pele E hoje está muito mais feliz Muito feliz A minha pele melhorou Quase 100% Está ótimo O meu corpo também Minha autoestima melhorou Meu esposo está amando Agende a sua avaliação Na fisioforma E torne-se também Uma outra mulher E a sua avaliação Tchau, tchau.